E aí jovens, aqui quem fala é o TioSan e hoje vamos pra mais uma gameplay de Pokémon do CG Online. Pra você que tá querendo lives, alguma coisa, pra aumentar o meu número de gameplays e tudo mais, uma forma que eu achei da gente continuar jogando e jogando mais Pokémon do CG Online, pra você conhecer mais de um deck e tudo mais, mas eu ontem fiz a minha primeira live pela Twitch, e é twitch.tv barra tioção82, assim como o endereço do canal youtube.com barra tioção82. Então você já pode se inscrever no meu canal da Twitch, que muito em breve ainda não tem um horário fixo de lives, mas muito em breve eu vou estar divulgando aí pelo menos quais dias vai ter live. Eu tô meio que de muito disposto a tentar pegar aquele currículo ali de parceiro da Twitch, então durante esse mês de fevereiro pode aguardar que vai ter live pra caramba, tá? Com essas coleções aí de só e lua 9, eu tô gostando muito de fazer os testes, então só aproveita isso aí lá pela Twitch, tá? Hoje eu vou gravar um deck meio que tipo, sei lá, com uma pegada levemente rogue, vamos assim dizer, que é o Pikachu! Raiochu GX atualizado com o Pikachu promo, entendeu? O que que acontece? O Pikachu promo, ela é a cartinha mais chata dessa decklist, mas é um deck muito gostoso, um deck muito simples de usar. Basicamente todo mundo tem um ataque nuzzle, não é isso mesmo? Só que aqui vai chamar Chameguinho, então é um deck que não é muito difícil de usar, a única diferença pro deck que eu joguei na live lá, que tá gravado por aqui, é só que eu tirei, vamos lá, o que eu tirei? Eu tirei um Pachirizo e coloquei um Tapococo GX, porque às vezes eu não consigo fazer um Raiochu batendo, mas o Tapococo GX, como tem muitas energias distribuídas nesse deck, o Tapococo GX pode entrar, sendo o atacante que se eu precisar de pouco dano na mesa, ele pode entrar causando esse dano. Vamos lá, vamos começar pelo Pikachu que voa, o Emolga. O Emolga tem um Encontro de Chamegos, a habilidade dele busca outro Pokémon com um ataque de Chamego, que é todo mundo que é básico aqui desse deck, fora ali o GX. Então o Emolga vai buscar outro, pra que ele serve? Mais nada, só isso ele é um custo de recuo gratuito. Não quis tirar o Emolga, mesmo ele sendo um pouquinho pior do que o Pachirizo, porque ele é custo de recuo gratuito, e isso é muito importante a gente ter logo no começo da partida. E aí a gente vai pegar e vai bater com o Pachirizo, esse é o nosso primeiro atacante, nosso roteiro é, quando puder bater, bater com o Pachirizo. Bater com o Pachirizo com o máximo de Pokémons com Chamego possível. Gerador aconchegante, por uma energia elétrica, ele pega uma energia elétrica do deck e liga em um Pokémon que tem o ataque Chamego. Então se você tem 5 Pokémons com Chamego no banco, ele vai buscar 5 energias e vai colocar uma em cada. E aí nós vamos pro nosso ataque do poderoso Raichu GX, que é onde a gente quer chegar. Duas energias em colores, ele dá o Fagulha poderosa pra 20 de dano, mas 20 pra cada energia elétrica ligada em todos os seus Pokémon. É o nosso Dark Ray X elétrico. Depois por 3 energias ele pode bater 160 e causa 30 nele mesmo, ou ele dá o GX causando 120 e paralisando o oponente. 210 de vida, isso é muito bom, principalmente quanto a Blascephalon, força ele a descartar uma energia a mais. Os Pokémons metálicos da vida aí, o Ultra Necrozma ali, o Duskmane na verdade, o Jubo Crepúsculo, ele vai ter que descartar, vai ter que dar um GX, cara. O ataque dele normal dá 230, vai ter que achar uma faixa, porque o Pikahaichu também vai tomar 200 de dano só desse Pokémon. Então ele dá uma segurada bem, foi um pouco que eu tirei da experiência com a live. E aqui nós temos o Pikachu. Qual que é a graça desse Pikachu? Além dele ser extremamente fofo, ele tem aqui o ataque Chamego, então ele vai receber as energias ali do ataque do Pachirizo. Então aqui a linha era 4-4-4, eu troquei um pelo Tapu Coke. Se você não gostar dessa mudança, você simplesmente pode voltar pra 4-4-4 aqui. E aqui nós temos o Tapu Coke Estrela Prisma, máquina, né? Vai pegar duas energias da Pile de Descartes. A gente pode aumentar um atacante, dependendo da situação, onde a gente pensa que não tem como atacar naquele turno, porque o deck não acelera a energia, fora o ataque do Pachirizo, mas sim ele pode acelerar com o Tapu Coke. Então ele vai pegar duas energias da Pile de Descartes e liga em dois Pokémon seu ali, energias elétricas, tá? Como atacante eu totalmente desconsidero, nunca tive nem a oportunidade de usá-lo como atacante. Vai ser mais pela habilidade mesmo aqui. Fizemos os Raichus, é o nosso único atacante do deck. Era, agora a gente tem o Tapu Coke GX, que quando entra puxa energias elétricas pra ele. A gente vai ter energia ligada em Emolga, energia ligada em Pachirizo, a gente não quer energia ligada nesses Pokémons. Então ele pode entrar batendo com garras elevadas pra CT30. Ou Trovão Tapu, que vai dar 50 vezes todas as energias ligadas no Pokémon do oponente. As Lelys estão aqui pra gente buscar cartas. É um deck que não vai Cintia, tá? É um deck no qual a gente simplesmente quer terminar de combar. O que falta pra gente combar? Não sei. Então a gente vai atrás de comprar cartas. A maioria das cartas é muito fácil de utilizar. Então entra com peso forte esse apoiador novo da Soylua 9 aqui no deck Hospitalidade da Eric. Então se você tiver ali com 5 cartas na mão, sendo ela uma dessas 5, você já pode usar, vai comprar uma carta pra cada Pokémon do oponente. Então nada de embaralhar a mão pra tentar comprar algo, comprar os meus recursos, não. A gente vai sempre tentar comprar mais cartas. E aí é o motivo aqui também das Lelys. Elas não ajudam muito, tá? A Lely no meio do jogo, no final do jogo, vai depender muito da sua mão. Mas ela tá aqui pra ser o supporter ideal no primeiro turno. Se conseguir, ótimo. Porque é exatamente isso que a gente quer. Então aqui a gente tem o estádio também Montanha Trovejante, que é bem importante. Dependendo da situação, você pode, por exemplo, não começou com Emolga, começou com Pikachu, começou com algo mais difícil. Você pode colocar a energia do turno pra recuar esse Pokémon, achar o estádio, colocar o estádio ali e aí o Pachirias o bate de graça. Porque é uma energia elétrica a menos, tá? É importante falar isso aqui porque, por exemplo, se eu precisar pra dar Fagulha Poderosa, o estádio não me ajuda. Eu preciso de duas energias no Heishu. Mas se eu quiser usar Trovão com duas energias elétricas, eu consigo. Ele diminui uma energia elétrica de Pokémons elétricos, tá? Não energia incolor. Fora isso, 15 energias. Por incrível que pareça, as 15 energias... Pô, por que você não tirou 15 energias e manteve o Pachirizo? Porque em várias situações, jogando com esse deck, eu senti falta de energia. Algumas vezes eu comprei e fludei minha mão de energia, mas na maioria das vezes é falta de energia. Então eu não quis mexer nessa parte no qual me pareceu que funcionou muito bem. O dano tá aparecendo um pouco pra você? Faltou uma energia pra nocautear? Faltou duas? Aqui não vai faltar porque nós temos o mais poder na forma elétrica, o eletropoder, pra aumentar 30 de dano. Então nós temos quatro cópias. A gente pode achar esses itens em momento chave do jogo e fechar os nocautos que a gente tanto precisa. Basicamente é isso. Compra a carta supporter, compra a carta supporter da Alvin que a gente quer nocautear, mais 30 de dano, a maquinha e o resto é pra gente controlar os nossos Pokémon com Ultra Bola e Comunicação Pokémon, esse item fantástico aí da sua Ilua 9. Gostou desse deck? Quer ir atrás das cartas? Por exemplo, o Raiochu GX, que não é uma carta muito cara, pelo menos até o momento aqui. E depois esse Pikachu Promo, ele vai ser um pouquinho mais difícil de você conseguir. Mas cartas avulsas é com a Playground, tá? Playgroundsp.com.br É um site onde você vai achar as cartas em português e em inglês também, dependendo da situação. Mas assim, você vai achar as cartas avulsas ali disponíveis pra você. Se você colocar o cupom TILSAN, 5% de desconto. Pessoal, eu tava analisando um pouco a minha meio que queda de retenção do canal e a gente teve algumas mudanças, alguns canais lá da gringa. Eu tô vendo que eles estão fazendo uma gameplay e aí os vídeos ficam com 15, 16 minutos. Eles explicam, claro, o deck muito mais rápido e explicam só no final. Mas eu queria chegar no meio termo. Então ao invés de continuar gravando 3 gameplays, que eu acho que é muito tempo, e ao invés de gravar só uma, que talvez algumas pessoas, por mais que eu entregue mais vídeos, né? Vocês recebam mais vídeos nesse momento que tá um pouco mais apertado pra mim pra eu conseguir gravar mais vídeos no mesmo dia, eu vou fazer um meio termo disso. Então a partir de agora, eu vou fazer duas gameplays em cada gameplay, tá? Eu vou jogar duas vezes com o deck em cada gameplay dessa. Assim a gente economiza um pouco mais de tempo. Mas pra você que quer ver mais gameplay com determinado deck, fica de olho no nosso canal da Twitch, tá? Mais uma vez, twitch.tv barra tilção82. Já se inscreve lá que vai ter live muito em breve. Essa mão aqui é pavorosa, mas vamos que vamos. Vamos ver. Se as partidas forem muito rápidas, claro, a gente pode inventar aí uma terceira partida pra gente conseguir correr com isso daqui. Olha essa Ultra Ball aí, já ajudando a gente bastante. Essa Erika não vai ajudar muito nesse momento, mas aqui a gente já pode buscar, sei lá... Aqui é um Slowpoke com Meow, cara. Ali eu acho que essa faixa de escolha não vai ser uma carta muito útil aqui. Tem um Pokémon que a gente precisa muito, muito. Mas antes disso, vamos dar uma filtrada no deck. Aqui a gente faz um encontro de Xamegos, a gente dá um Xameguinho pra outro Emolga. Show! Aqui agora a gente dá um Xameguinho pra um Pachirizo. E vamos guardar um restante ali de espaço no banco. Já que a gente tá em condições, infelizmente o oponente tem dois Pokémons ali, mas a gente não vai ficar sem comprar carta. Vamos de Erika pra duas cartas mesmo, pra tentar salvar o nosso turno. Não foi suficiente. Eu quero guardar um pouco mais o meu banco, eu vou esperar. Simplesmente tá no meu primeiro turno, eu não consigo bater. Então, vamos esperar aí o oponente. Eu tô com uma mão com Erika sendo usável mais uma vez no próximo turno, o que eu tenho que achar no próximo turno é Pokémon com Xamego. Eu não vou encher o meu banco, porque se eu não conseguir fazer nada, eu consigo bater com o Emolga, a habilidade do Emolga. Eu dou um Xameguinho ali, chamo uns Pikachu e fica tudo bem. Ele vai chamar, inclusive, provavelmente o meu Pachirizo, vai tentar pará-lo, o que não é problema pra nós nesse momento. Esse Miao já consegue nocautear ele, infelizmente. Caramba, caiu o mundo nesse momento aqui em Goiânia. Deixa eu fechar a minha janela, que eu acho que talvez vocês vão escutar o barulho da chuva um pouco menor. Cara, esse daqui, ele é muito massa, porque assim, pô, do outro lado ali a gente tá tendo um Snowpoke e um Miao. Mas na maioria das vezes, a gente vai ter Pokémon totalmente desconhecido. Você vai, por exemplo, enfrentar um White Kyurem, cara. Aí o cara vai falar, cara, que Digimon que é esse? Isso aqui é monstro de Yu-Gi-Oh! Nem existe esse bicho. E aí você não vai ter nem como contestar o seu amigo, porque ele vai tá meio que certo, entendeu? Você não tem como mesmo contestá-lo. Olha só, a gente achou uma Lely, que no momento, pra mim, ainda não é interessante, tá? Eu vou fazer um Chamego aqui pra Pikachu. Eu preciso bater com o Pachirizo, então já vou fazer o Pachirizo. Ele tem três Pokémon agora. Vamos ver se a gente acha uma energia elétrica com a Erika? A gente precisa achar uma energia elétrica. Achamos. Então, agora, na minha opinião, nós estamos mais confortáveis. Então, por mim, aqui, eu faço... Eu já usei qual Chamego? Eu dou um Chamego pra mais um Pikachu. Esse é o primeiro turno que a gente pode bater. Então, vamos que vamos. Esse Meow, ele vai conseguir bater só a primeira vez de jogar, né? Que ele dá aquele dano extremamente alto. Então, vamos subir com o Pachirizo. Vamos dar uma baita filtrada no deck, tá? Com gerador aconchegante. Vamos achar aqui cinco energias. E vamos ligar uma em cada um. Todos os nossos Pokémons em jogo, nesse momento, tem Chamego. Então, Chameguinho aí. A gente colocou uma energia em cada. É isso, no turno dois. No primeiro turno, a gente não achou energia. No turno dois, a gente colocou seis energias básicas em campo. Sendo divididas uma em cada um. Então, o Tapococo pode entrar aqui, batendo já nessa situação. Mas, no momento, ainda sem medo, entendeu? Vamos em paz. A gente tem um Raichu. Coloca a energia do turno ali. A gente tá totalmente safe. Se ele montar um bicho muito grande, a gente teria eletropoder. Mas não é o caso do deck desse oponente aí. Eu acho que o deck dele vai ser de vários atacantes de um prêmio. E o Raichu vai dar uma bela tranquilidade pra nós aqui nesse momento. Que a gente tá muito tranquilo, muito estável. O setup desse deck é muito estável. Você sempre bate de Pachiriza no turno dois, turno três, Raichu GX. E é isso. Normalmente, pra nocaut. Vai lá. Ele tá sem carta nenhuma na mão. Mas ele vai ter tudo, né? Ele tem Mag Cargo e Oranguru. Em determinada situação, quando a gente tiver oportunidade de um Guzman, a gente pode dar Guzman nesse Mag Cargo dele. Que eu acho que vai tirar bastante da consistência do deck dele. Mas até lá, a gente vai aceitar ele fazer tudo isso aí contra a gente. Bom, nessa altura do campeonato, acho que eu não preciso falar que eu tô sem... Eu esqueci de falar isso no início do jogo, cara. As janelas estão todas abertas, as portas vão bater e tudo mais. Mas eu não consigo parar agora. Agora eu tô no meio da gameplay, né, velho? A casa vai cair. Deixa a casa cair. Os barulhão. Olha aí. Mas eu vou sobreviver. Tô com fé. Slowking. Procure para uma carta no seu baralho e coloque sua mão em seguida de baralho. Beleza. Se você não possuir cartas na mão, você pode ignorar os custos desse ataque. Vai bater 110 sem nada. Ok. Mais um Pachirizo nocauteado, o que é muito triste. Mas beleza. Agora nós temos espaço no banco. E esse Slowking, meu amigo, não tem nada pra salvar esse Slowking, não. Nesse momento aqui, ó, nós temos 6 energias em campo. 6 energias significa 120, mais 20, 140. E ele está indo a quanto de vida? Ele está aumentando mais 40. Então a gente precisa de um eletropoder. Mas não é algo que é muito problemático pra nós aqui. Então, eu simplesmente posso ir de Lely. A gente precisa de Lely nesse momento ou a gente precisa nocautear esse Slowking? Eu acho que a gente simplesmente pode nocautear esse Slowking, tá? Vamos dar um eletropoder aqui. A gente vai ficar de uma forma bem tranquila. Vamos buscar os Pokémons pra gente não comprá-los. Vamos pegar aqui um Pikachu. Vamos pegar um Emoga. Porque a Erika é um suporte muito importante pra nós aqui nesse momento. Então a gente pode simplesmente depois, se a gente está sujeito a poder usar uma Erika de uma forma bem tranquila. Energia seria interessante. Compramos uma Energia. Agora dá um jeito de fazer o próximo Hayushu. Embora este Hayushu não está muito próximo de ser nocauteado. Ele vai fazer um Miauzinho aí. Olha, é uma partida que é muito difícil ganhar desse deck. Ele tem uma partida muito boa e muito suave contra praticamente todos os decks do formato. Mas é muito ruim contra a luta, galera. Tipo, óbvio, né? Pela fraqueza. É muito ruim. O cara tem que estar num dia azarado dele pra você conseguir ganhar de um Buzz Holy ou de um Lycanroc. Uma variação de ter a Lycanroc. Não é fácil. É o grande ponto fraco desse deck. A gente pega do Pokémon. Ele acerta o pegador de Pokémon. Vai levar um Pikachu nosso? É isso? Acho que não, né? Vai só deixar a gente preso por enquanto. Estraga prazer. Estraga prazer. Ok. Pra nada, né? Nós temos um Guzman aqui. Perfeito esse Guzman, né, cara? Nesse momento. Vamos fazer aquilo que eu acho que vai desnortear ele. A gente vai deixar ele numa situação bem ruim. Que é tirar o Mag Cargo dele de jogo. Eu acho que ele fica numa situação bem ruim. Eu não vou dar Chamego porque a gente já limpou o deck. Chussa, não deveria ter dado o Eric esse turno? Mais ou menos. Eu comprei o Guzman e eu fiquei muito safe. Entendeu? Então eu preferi salvar o espaço no banco. Agora vai vir esse rapaz aí. Ele pode ser que tente um knockout, quem sabe, aqui no nosso Pikachu com duas energias, por exemplo. Pode ser. Pode ser uma coisa um pouco mais perigosa. Talvez esteja já no momento da gente achar o segundo Hayushu. Pra gente ficar... Mech na partida. Mas vamos ver se essa consistência dele vai continuar, né? Sem o Mag Cargo. Ele acabou desistindo. Foi... Eu achei que seria bem chave mesmo o knockout ali no Mag Cargo. Ele não seria algo muito fácil. Nesse momento, galera, parece uma mão ruim. Mas... Basicamente, o que a gente precisa aqui é achar um Pokémon. Que é o Emoga. Dá um jeito de comprar o Emoga. Nada mais do que isso. Cara, aqui a gente pode fazer... Eu vou ter que gastar um Eletropoder, porque a gente tem que acertar essa Lili no T1. Eu já vou fazer o Estádio. Não tenho muito problema com isso. Cara, o deck dele é de Ultra Necrozma Malamar. A gente precisa da faixa, mas nem tanto, cara. Então, eu vou preferir pela minha consistência do turno 1. Vamos, Gelilia. Bom, usei o máximo que eu conseguir. Esse turno aqui, ele é meio perigoso. Então, eu vou ter que fazer um turno que eu fiz num momento muito, muito louco. Que é dar os Xamegos. E passar com um Pikachu em campo, pelo menos, sabe? Mas eu vou ter que trabalhar com três Xamegos, cara. Aqui eu vou arriscar um pouco mais. Eu não bato esse turno, eu vou deixar só um slot vago. Mas eu vou fazer um outro Pikachu. Agora eu vou fazer um Pikachu. Vou deixar os Emogas aí, não tem problema. Qualquer coisa, a gente corrige esses Emogas mais pra frente. E é isso. Como vocês estão vendo, eu fludei a minha mão de energias. Então, não tem muito o que fazer. A gente tem três Emogas, bem suave, pra chamar os Xameguinhos aí, tudo que a gente precisar. Ele já quebrou o nosso estádio, que poderia ser um Game Changer em algum momento do jogo. Mas, ele ajuda mais no primeiro turno quando não vem energia. Tio Sam, como que não vem energia nesse deck? Sério, me explica isso. É um pouco complicado, eu sei. Às vezes é difícil de acreditar, mas às vezes não vem. E a gente limpa mais o deck com o primeiro Xameguo, né? Depois que usou o primeiro Pachirizo, o primeiro ataque. Dá uma bela limpada. Porque, pô, você incha o banco ali e fica algo monstruoso. Mas o senhor Lengusson, Lengusson, ele vai tentar fazer um setup também mais lento do lado dele lá. Eu acho que a gente tá com tempo de sobra aqui. Pra gente fazer o nosso setup, no caso. Ele veio com Giratina. A Giratina é... Se ele jogar só com Pokémon de um prêmio, essa partida pode ser um pouco chata. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Porque tem dragão no deck dele e o propósito dele é bater contra o Necrosma. Aqui, sempre que possível, a gente vai tentar nalcautear o Malamar. E tentar parar com as gracinhas dele de Girashi. Sempre que a gente conseguir isso. Bater no atacante dele só se for um atacante de dois praes. Ou se não tiver uma opção. É isso que você tem que fazer nessa matchup. Se você pegar um Lost March com esse deck. A gente já tá na segunda gameplay, eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas contra o Lost March, você não deve fazer Raio e Shoes, tá? Porque o Pikachu, com duas energias, ele bate 30. Você tem que lembrar que o Lost March inteiro apanha pra elétrico. Então esses 30 são 60 de dano. Tio Sano, nocauteio o Jampluff. Não nocauteia. Mas aí você vai ter que achar um eletropoder em cada turno-chave. E aí você vai trocar esses prêmios com ele, tá? Vamos lá. Ele não fez atacantes ali, como eu pensei que ele ia acabar fazendo. Bom, então vamos de Chamego. Vamos fazer mais um Pikachu. E agora a gente vai melhorar a nossa situação aqui, ó. Pra poder comprar. Vamos comprar algo mais relevante, vamos assim dizer. Vou trazer mais um Pachirizo. E a gente precisa de energias na pilha de descarte, até mesmo pro Tapococo. Então eu vou colocar uma energia no Pikachu, sem dano. E vamos descartar... Cara, um Pachirizo, vai. Vamos descartar um Pachirizo e pegar uma energia no deck. Show. E agora a gente bate de gerador aconchegante, tranquilaço. Colocando 5 energias em campo. Turno 2 a gente tem 7 energias básicas. E eu não tô dando sorte não, tá? O deck, ele é consistente a esse ponto aqui. Ele sempre consegue. E agora, se o meu oponente for muito esperto, ele vai nocautear um dos meus Pikachus. É a melhor jogada que ele tem pra fazer. Porém, independente do que ele nocautei, eu vou conseguir fazer um Raiochu batendo no próximo turno. Com dano suficiente, pelo que eu tô vendo da mesa, pra nocautear a Giratina dele. Que, pelo que eu vi, ele vai vir de Giratina. Então a gente tem aqui, ó. 5, 6, 7 energias. Na melhor hipótese, ele vai tirar o Pikachu com 2. A gente vai a 5. Com a do turno, eu ponho 6 e 60 e 20 de dano. Mais os 20, 140. A gente tá fechando o dano lá na Giratina. Suave. Desejo de Estelar. Vamos ver se ele acha os Guzman que ele precisa. Esse turno. Esse deck ficou muito bom, né, cara? Tipo, com o estádio aqui, ó. A Floresta de Veridian. Com o cara. É muito da hora esse deck. Ele deu uma baita consistência, o Giratina. Ele já era um deck que tava acostumado a usar o Skate de Fuga, né? Desde a Dawings. Bom, nosso oponente fez exatamente o que já tava planejado aí. Mas a gente vai seguir jogando bem aqui. Não tem muito problema, não. O nosso Tapococo GX, ele bate 130, o que ajuda muito aqui na nossa recuperação. E a gente vai devolvendo aos poucos aqui pro nosso oponente. A gente vai ficar vivo, viu, galera? Em determinados ataques. Então, isso é muito importante. Vamos lá. Vamos lá. Emolga. Vamos fazer aqui outro Pikachu. Vamos colocar energia no Pikachu. Vamos fazer o Raichu. E a gente vai continuar chamando os bichinhos do deck pra tentar melhorar um pouco. E a gente vai guardar essa Lilian, porque não tá em condição nenhuma da gente fazer Lilian por agora. Tá bem horroroso da gente fazer Lilian. Mas eu vou continuar filtrando o deck o máximo possível. Por exemplo, a gente não precisa mais de Emolga nessa partida, sem dúvida alguma. Aqui tem só uma energia no deck. Tomar um pouco de cuidado com isso. Já pensou se o cara dar um Team Rocket na gente? Que loucura que seria. Vamos lá. Fagulha poderosa pra nocaute. Estamos atrás, viu? Então, a vantagem aí vai ser sempre dele. Vamos ver quantos turnos a gente vai conseguir sobreviver nessa troca de prêmio aí. Ele não tem o segundo Malamaro ainda, mas pra ele é muito fácil ele conseguir isso. Ele já vai pro terceiro Malamaro, que vai ser algo bem complicado. Que ele vai fazer o loop de Giratina então pra sempre. Ele vai ter o direito de fazer o loop do Giratina eternamente. A não ser que a gente pare alguma coisa do loop. Que seja nocautear esse Giraxi, alguma coisa assim. Ele vai ter que ficar pôndo esses danos do Giratina. Toda vez que a Giratina bater alguém dele, vai tomar 4. Ih, tomamos uma Erika pra 6. Acontece, essa carta é broken, cara. A Erika é embaçada, viu? Aí, pra você que falou que a Erika não ia jogar, você tá errado. Você tá errado demais. Essa carta é muito boa. Aí eu tive um sonho, né? Agora eu comecei a planejar a minha vitória aqui. Porque, bom, esses 10zinho aqui complicou um pouquinho. Beleza, né? Vai ser um pouco chato. Mas, pô, ele tá deixando a gente sonhar aqui, cara. Será que a gente vai ter que bater de Pachirizo mais um turno? A gente não tem mais o estádio, então a gente não consegue voltar batendo nele. A gente pode fazer o Tapococo, mas, poxa, ele não tem tantas energias assim. Esse Ultra Necrozman vai bater na gente, nesse momento, 180. 180 não, porque ele tem a energia, né? Pra criatura. Então, ele tá batendo 210. Ele fecha o dano perfeitamente. Não tem muito o que fazer contra ele, infelizmente. Bom, galera. O que a gente pode fazer aqui é tentar achar um Tapococo, né? Estrela Prisma. Tapococo e Estrela Prisma é a nossa forma de conseguir acelerar a energia. O problema é que a gente não tá comprando muito bem. Vamos ver se a gente compra uma Ultra Bola, alguma coisa assim. Aí vai ser bem da hora. Vamos lá. Vamos fazer o Emoga. Compramos uma Lele. Tá. A Lele... A gente tem condição de... Usar isso... Fazer isso... Cara, não temos. A gente tem que bater, né, cara? Infelizmente. Não tem muito pra onde ir. A gente tinha que ter comprado... A gente tinha que ter comprado... A gente vai ter que bater de Pachirizo esse turno. Não vai adiantar muita coisa. Mas vamos ter que bater de Pachirizo pra, sei lá, segurar ele. Tentar paralisar ele. Segurar um turno. Vamos tentar limpar o deck aqui, enquanto isso. Cara, eu não vou pegar essa energia. Eu não vou pegar essa energia. Eu acho que esse turno é o turno da gente bater de Tapococo. Bater de Tapococo. A gente não consegue, em hipótese alguma, né, galera? A gente não consegue fechar o dano ali. Que é uma pena. Bom. Vamos lá. Vamos trazer o Sr. Raichu. E vamos... Segurar ele com o quê, cara? Com o Pachirizo aqui? Eu acho que com o Pachirizo... É levemente mais interessante. A gente pode segurar com esse Amolga mesmo, né, cara? Vamos tentar ganhar o turno aí, vai. Não tem mais nada pra buscar no deck, né? Vamos ter que tentar ganhar o turno, porque a gente não consegue fechar o nocaute nele. Infelizmente. Paralisando. Aê! Ele vai ter uns gusmo aí, né? Uns rolei meio louco, mas... Que ele gaste recurso. Bater de Tapococo a gente teria batido, nesse momento, com GX 50 de dano, ou com o ataque dele normal 130. A gente fecharia 160. A gente tinha que achar uma faixa de escolha. Temos um Tesouro Misterioso. Neste momento, 5 energias em campo. Não é suficiente pra diversos métodos nossos de nocaute aqui. Ele só passa. Ok. Olha só. Compramos mal. E eu acho que teremos que... Vamos descartar uma Lily. Não vamos pegar nada. Cara, vamos pro tudo ou nada, né, galera? Chegou o momento do tudo ou nada. Vamos usar o Eletro Poder. Vamos usar a Lily pra 2. E olha só, esse Comunicação Pokémon ajuda a gente em nada, nesse momento. Tá, tudo bem. Então, não vamos pro nocaute, né, cara? Vamos ter que tentar paralisá-lo de novo. A gente viu que ele tá meio que locado ali, e zicado? Então, cara, que você continue zicado. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que tentar paralisá-lo de novo, não é isso? Nada de habilidades ali A gente já tá com o deck bem, bem infiltrado Tá? Só tá faltando a gente comprar mesmo os nossos rolês Ou será que causar 160 de dano esse turno é bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 140, 170, cara Falta vintão, né? Falta uma energia, não tem muito o que fazer Como não é pra nocaute, eu acho que não faz muito sentido a gente deixar nada disso acontecer Vamos só tentar paralisá-lo A gente erra Ok, veio com a energia da mão mesmo do turno pra nocautear o nosso Emolga Ok O grande problema aqui nesse momento Tá, putz, podia ter um Pokémon na mão aqui agora, hein? Ia ser bem interessante Mas ok Vamos lá, vamos ter que ir de Erika E agora vamos ter que comprar duas coisas, né? O eletropoder de novo E a gente não compra Cara, a energia que estivesse colocada a gente nocauteava Mas não muda muita coisa na nossa história A gente tem que fechar esse nocaute e ficar vivo A gente não tá conseguindo fazer isso Bom Vamos lá, vamos tentar o Paralisia de novo aí Ok Senhor Ultra Necrozma Ok Ele tem maca de resgate na mão Ele tem tudo pra nocautear o raio-chu que a gente subir O que é muito ruim Mas Também é tudo que a gente tem A gente não pode fazer muito mais do que isso Ok Vamos lá Comunicação Pokémon para o Tapu Coco Vamos colocar as energias no senhores raio-chu Vamos colocar as energias no senhores raio-chu A gente tem 3, 5, 6, 7 A gente fecha o dano Mas será que é seguro? Vamos ter que arriscar, né galera? Vamos ter que arriscar Arriscar e ficar vivo aqui Vamos lá Senhor raio-chu, suba Se Se Por acaso Se Nós ficarmos vivos esse turno Que basta pra ele um simples Gusma Né Eu não sei quantos ele já usou Ah, ele tem Gusma pra caramba A partida Acabou mesmo, galera Muito difícil aí pra nós voltarmos Ele vai ter energia metálica Que ele faz esse Ultra Necrosma Ele monta o que ele quiser A gente deu umas travadinhas aí No meio do jogo, né? Ok Buscou alguma coisa ali Não sei o que ele achou Energia metálica Ele vai vir com todo mundo Ele consegue recuar o Giraxi E é isso, né galera? Ele tem energia metálica Não tem muito o que fazer Depois que esse rapaz comba Ele vai dar o GX? Ok Ele vai ganhar da gente com o GX Dando 60 em área E ele consegue nocautear os dois pequenininhos Também É uma certa forma interessante Olha aí Começamos bem Relativamente bem Porque eu tenho um Pachirizo Poderoso Pachirizo aqui E o Rookless Começa a partida Eu vou baixar o meu Pikachu Não custa nada baixar esse Pikachu Deixa ele ver o meu jogo Tá tudo bem Enquanto a isso Senhor Rookie 06 Ultra bola Eu não vi lutador, né velho? Tipo, tinha Noturno Tinha Fada Vai ser um Zoroark Com um bocado de coisa Será? Vai ser uma Meganion Com um Alô Online Tales E um bocado de coisa Olha lá Descartou o Senhor Ventilador de Campo Já É um bom passo, por exemplo Contra um Tool Drop Da vida O Alô Online Tales É a parte Fada ali Vamos conhecer a parte Noturna E a parte Grama O que será a parte Grama Desse rolê aí dele Bom, tá aumentando a minha Erika Tomara que ele consiga fazer Mais e mais Pokémons aí Temos um Zoroark Com uma energia básica Noturna ali Ok Que ele me deixe usar O meu Chamego em paz, né? Vamos lá Vou dar aqui essa Ultra Ball Vamos trazer o Emolga Vamos de Emolga para outro Emolga E vamos de Emolga para outro Pikachu Chamando os Chameguinhos aí Chameguinho pra cá Chameguinho pra cá Os Ratinhos Elétricos Pikachu Esquilo vai bater um porradão Esse turno Infelizmente por uma energia a menos Acontece às vezes E nós vamos de Lily Pra muita carta Temos Raichu E vamos limpar bem o deck agora Com quatro energias em campo Vamos lá Zoroark não é uma partida muito difícil não Viu? Vamos ver o que esse Zoroark Vai aprontar pra cima de mim Mas Não tem de ser uma partida difícil Pra Raichu não Ok Ele achou um Fez no Dito Tomamos um belo de um juiz Eu só espero comprar uma Erika Minhas Ericas estavam todas lá Ou uma Erika ou Lily Tá, tanto faz Deixa que eu compre cartas Tá tudo bem E eu não comprei nenhum nem outro Será que ele achou uma Double? Não gosto muito da ideia dele Ele colocou uma Energia Noturna e passa Ok, esse cara Sabe algo aí Que particularmente Eu não sei Vamos colocar essa Energia na Lily Vamos de Lily Ok Ok, vamos de A gente não consegue Nocaut nele Nesse turno Vamos tentar farmar um pouco mais de Energia Eu vou de Gerador Aconchegante de novo Jogar uma Pressão aí Pra cima dele Beleza Agora a gente não vai passar o Sufoco Que a gente passou na Na Partida anterior De ficar contando o dano A gente vai ter sempre meio que Um dano garantido aí Pro tanto que a gente precisa Olha lá Acerola Acerola é uma carta que a gente não quer ver em jogo Viu? Sem dúvida alguma Acerola não Mais uma Cintia Vai vir Coruja por aí E a Coruja é perigosa Porque os nossos bichinhos são muito pequenos Então É bom ficar esperto Ok Vamos lá Vamos lá Gemulga Gusma Tá tendo Gusma Tá tendo demais Amiguinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar um Troca Pokémon aqui Primeiramente Pra Tapo Coco Acho que é um Um bom pedido nesse momento Pra gente aproveitar aqui As três Que a gente tem ali Eu vou colocar no Pikachu E na Lele As energias Acho que Ficam levemente mais Seguras E aí Aqui a gente faz Mais uma troca Pra um Raichu E aí Agora meu amigo É pancadão Pancadão Atrás do outro Cara Eu vou guardar essa energia Eu tenho cinco Tenho muita energia Né cara Tá nocauteando esse negócio aí Muito tranquilo Por enquanto Eu vou guardar essa energia Na mão Não é tão bom Colocar ela em campo Agora não Vamos lá Bom Gusma Pra ganhar o jogo A gente tem Né Faixa de escolha A gente tem também Vamos torcer Pra esses bichinhos Não morrerem muito rápido Aqui ó Os chameguinhos Chameguinhos Representam 80 de dano Nosso Da mesa Vamos torcer Pra esses bichos Não morrerem rápido Ó lá É disso que eu tenho medo Mas vamos lá A gente tá batendo 240 de dano Tá na hora de Nocautear um Desse doai Desse né Pra ele ficar Esperto Vamos nocautear Um desse doai Desse e pronto Suave A gente já controla Um pouco mais Já dificulta Bastante pra ele Ficar perdendo Aí esses danos Né Tipo E olha que a gente Nem usou Eletropoder né Cara Tamo sem Eletropoder Tamo batendo Um porradão Sem eletropoder Ai 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 Tá Fez Vixe Bom Obrigatoriamente A gente vai ter Que knock out A um desse doai Se ele fez Três desse doais Em um turno Velho Parabéns pra ele Viu Foi certo isso? Bom Sinceramente Não me pareceu Muito certo não Mas quem sou eu né Quem sou eu Que tio São humilde Esta energia Nesse Pikachu Ela é importante Vamos lá então Já que a gente Tá fechando Danos por aqui Vamos guardar A gente tem faixa de escolha Eletropoder A gente tem muitas coisas A gente pode dar uma eliminada Ali no deck Pra não comprar coisas Que a gente não quer Mas vamos seguir aqui No nosso One hit KO Bom Sinceramente A gente tem 60 de dano Na mão É Não importa o que ele tire De campo A gente consegue Devolver 60 de dano Na mão A gente tem Guzman A gente tem tudo A não ser que ele Deu um juiz Muito chave Ele tem 3 Pokémon GX Em campo Que a gente consegue Fechar o nocaute Essa partida acabou Com um baita baile Aí pro lado Do nosso Rato roedor Favorito E aí Saiu muito bem Não saiu Depois talvez Tinha algumas opções Ali um pouco melhores Mas Eu preferi Tipo Tentar ganhar A partida Eu só conseguiria Do jeito óbvio De jogar Comprar mais prêmios E não era isso Que eu queria Bom Vamos tomar um Guzman E aí Ok Perderemos um Poderoso Raichu E acabou a partida Ele comprou Comprou seus prêmios De honra Parabéns E a gente vai fazer Um negócio muito louco Aqui ainda Que a gente vai dar Uma Erika A gente vai dar Uma Erika Para o infinito E além Fiquem de olho Nessa Erika Que a gente vai dar Aqui Que vai ser louco Vai ser um rolê louco Subiu o Emoga A gente pode matar ele Com o ataque do Raichu Mas não A gente Não é isso Que a gente quer Vamos lá Vamos trocar alguém Vamos trazer esse rapaz Aqui Por que não Até bom Que a gente Não compra ele De novo Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos ativar O modo Erika E aí É o abraço É aquele famoso GG Não foi hoje Meu amigo Trezentão Olha ali O outro Eletroproder Nos prêmios Atrapalhando Bom Então É isso O deck de Raichu Com Pikachu É um deck Muito da hora Porque é um deck De Pikachu Cara Tipo Pikachu A gente joga É o Pikachu Pikachu grande Pikachu voador E Pikachu esquilo Só pode ser bom Um deck desse Entendeu Ah tá pro coco Tá pro coco É massa Tá pro coco Conhecidão Dos pokémons Mais massa De Alola É verdade Então pô Não tem nada Sabe O Smilinguido Que todo mundo sabe Que é o Pikachu gospel Igual o Mickey Mouse Seria o Pikachu Talvez O Evil Mode Ali O lado mais dark Sombrio O Darth Vader Do lado dos ratos O Pikachu é meio neutro E ali ele pode entrar aí Como Smilinguido Que é uma formiga Mas tudo bem Mas tudo bem É a parte gospel Do deck E é isso Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay E eu espero que vocês se inscrevam No canal da Twitch Beleza? Se inscreve lá no meu canal da Twitch Que a gente vai ficar fazendo live Pra você ser notificado E tudo mais Então vou colocar aqui Twitch.tv Barra TioSan82 Pra comprar as cartas avulsas Desse deck Enquanto ele não sobe um pouquinho Que o Raichu GX Já meio que ficou atualizadão E vocês estão vendo Que ele tá um deck Porradão Tá um deck máximo Um deck rápido E tudo mais A deck list dele Tá na descrição desse vídeo Como vocês já pediram Várias vezes E pra você comprar Na Playground Com desconto Não esquece do cupom de TioSan Vai ganhar 5% de desconto lá Beleza? Gente Que todas vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço E profite dos Brothers Pra encerar Tamo junto Valeu demais Hein Uh